É o bicho, e ae GH, caralho, vambora Supa, senta, forte, igual não vi nunca Queima, lote, dos cara que porta só revolve E da madruga ela vai que vai, na pica ela vai que vai Supa, senta, forte, igual não vi nunca Queima, lote, dos cara que porta só revolve E da madruga ela vai que vai, na pica ela vai que vai Ela não é se envolver com os menor que é do corre Deixa vir que na minha mão a puta sofre Nosso jeito é de pegar sem amor nenhum Toma vários vaciados, traz-nos de longe pra me dar que nosso Ela não é se envolver com os menor que é do corre Deixa vir que na minha mão a puta sofre Nosso jeito é de pegar sem amor nenhum Toma vários vaciados, traz-nos de longe pra tá aqui na sul Vou comer todas do bordel Vou levar essa puta pro céu É quem me ouve nessas piranha do mente É quem me ouve É que ela senta, senta, pra quem é do corre Pra quem é do corre Na pica ela cai e cai Supa, senta, forte, igual não vi nunca Queima, lote, dos cara que porta Só revolve E da madruga ela vai que vai, na pica ela vai que vai Vou te levar pra conhecer o QG dos tralha Tu vai enlouquecer quando ver o vulgo mete bala É pau na santinha, é pau na safada Só pente de 30, na glock rajada é pau É pau, 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 é pau, é pau, 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 pau, na pica ela cai e cai Supa, senta, forte, igual não vi nunca Queima, lote, dos cara que porta Só revolve E da madruga ela vai que vai, na pica ela vai que vai Supa, senta, forte, igual, não vi nunca Pokémon, lote, dos caras O que importa, só revolver E tá madruga, ela vai que vai Na pica, ela vai que vai Aê namorado, papo reto Original é aquele que cria Não é aquele que copia É o GH da produção GH Guarde bem esse nome, guarde dentro da tua xereca, tá ligado? Guarde dentro do teu cozinho O cara é a pica das galáxias, tá ligado?